Um psicopata é um indivíduo inflexível que é completamente egoísta, não sente nenhum sentido e não pode sentir nenhum remorso, mas pode ser culpado pelo crime porque tem o discernimento do certo e do errado, e não é tão louco quanto muitas pessoas pensam. Já um serial killer, esses indivíduos cometem uma série de homicídios com meses ou anos de intervalo, até serem presos ou mortos. As vítimas têm as mesmas características, prostitutas, mochileiros, crianças e idosos, e a mesma faixa etária de sexo, etnia, etc. A vítima foi selecionada aleatoriamente neste dossiê, e foi morta sem motivo. A vítima era o objeto da fantasia de um serial killer. Se vocês querem acompanhar as nossas investigações, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e venham com a gente. Eu sou o Jason, e sejam bem-vindos ao Jason Docs.